Olá, olhe galera do BIMEM! Vamos aqui fazer aquele sorteio ainda do mês de maio, tá? Porque o nosso ganhador não tinha apoiado o curso, então infelizmente ele não pôde ganhar o livro. Então estou refazendo o sorteio de maio, que é o livro de introdução ao Angola JS da Nova Tech, nossa parceira de sempre, nosso sorteio mensal, tá certo? Como que é o sorteio? Como eu disse, você não cadastrar apenas, não adianta nem nada, você tem que enviar os exercícios do Angola, então no mínimo que eu estou vigindo é ter enviado o primeiro exercício do Angola, olha que fácil, tá? Então, quem se cadastrou aqui, nem adianta que eu nem vou pegar, nem vou pegar, porque eu só vou pegar quem mandou já os exercícios aqui, tá certo? E agora vai ser automático também os sorteios, porque vai ser baseado em quem entrega os exercícios, tá certo? Então aqui nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, então eu vou utilizar o reno.org de 0 a 10, tá? Vamos ver quem irá ganhar, aí eu vou pesquisar no Tágora. Olha lá, o 5, então 1, 2, 3, 4, 5, ó, Gustavo Cardoso, vamos ver aqui, ó, se nós temos esse meu aluno. Gustavo Cardoso, tá? Eu posso pegar aqui, ó, vamos ver o link dele, Gustavo Cardoso, ó lá, lá de São Paulo, espero que você vá no SampaJS, meu querido, tá certo? Aqui, ó, Gustavo Cardoso, este mesmo, né? Isso aí, ó, tá? Então vou dar uma conferida aqui, e, bom, foi o nosso sorteio de maio do livro de introdução ao EngraJS da Nova Tech, quem ganhou foi o nosso querido Gustavo Cardoso, beleza, galera? Até a próxima, tá? Lembrando que o sorteio de junho vai ser feito lá no SampaJS, para a galera que estiver lá, ok? E aí, Júlio, a gente continua novamente no mesmo workflow, que é um livrinho por mês, com o assunto dos modos que estão acontecendo no BIMIN, beleza? Até a próxima, galera! BIMIN!